O que são wearables? Wearables é um termo em inglês que se refere a dispositivos eletrônicos vestíveis, que são projetados para serem usados diretamente no corpo, como relógios inteligentes, pulseiras fitness, óculos de realidade aumentada, roupas inteligentes e outros acessórios portáteis. Esses dispositivos são capazes de monitorar a saúde, a atividade física, a localização, a interação social, entre outras coisas. Eles geralmente são equipados com sensores, processadores, conectividade sem fio e outras tecnologias avançadas que permitem que eles sejam integrados a outros dispositivos e sistemas, como smartphones e assistentes virtuais. Os wearables estão cada vez mais populares devido às suas funcionalidades avançadas e à capacidade de se integrarem ao nosso estilo de vida. Tipos de wearables Smartwatches são relógios inteligentes que podem se conectar a smartphones e outros dispositivos por meio de Bluetooth, permitindo receber notificações, fazer chamadas e enviar mensagens, além de monitorar a atividade física e a saúde do usuário. Pulseiras fitness São dispositivos usados no pulso que monitoram a atividade física, como passos, calorias queimadas, distância percorrida, entre outras métricas. Também podem monitorar a qualidade do sono e a frequência cardíaca. Óculos de realidade aumentada São dispositivos que permitem ao usuário interagir com o ambiente digital sob posto ao mundo real podem ser usados em jogos, treinamentos, turismo e outras aplicações. Roupas inteligentes São roupas que incorporam sensores e tecnologias que monitoram a atividade física, o batimento cardíaco, a temperatura corporal, entre outras informações. Fones de ouvido inteligentes São fones de ouvido que incluem sensores de movimento, reconhecimento de voz e outras tecnologias que permitem controlar a música e outras funções por meio de gestos e comandos de voz. Dispositivos de monitoramento de saúde incluem dispositivos que medem a pressão arterial, o açúcar no sangue, a saturação de oxigênio, entre outras funções. Esses são apenas alguns exemplos de wearables disponíveis no mercado. A lista continua crescendo à medida que novas tecnologias são desenvolvidas e implementadas. E aí, gostou? Então confira mais sobre este assunto em nosso site. www.embarcados.com.br Até a próxima! www.embarcados.com.br